Fortaleza não deixa a desejar, e tenta a contratação de meia que já jogou no Flamengo. O meio-campista Thiago Mendes está perto de ser anunciado por um novo clube brasileiro. O atleta foi revelado pelo Goiás, mas se destacou no São Paulo, chamando a atenção de grandes clubes do futebol europeu. Assim, em 2017, o Lille, da França, logo fechou a sua contratação, onde ficou até 2019, quando o Lyon adquiriu seus direitos econômicos. Do mesmo modo, alguns times do futebol brasileiro se interessaram no jogador. O Flamengo e o Palmeiras chegaram a disputar sua contratação, mas as tratativas não avançaram. Agora, Thiago pode ser anunciado em breve por um novo time. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Fabrício Romano, o Fortaleza, brincar o destaque do futebol nordestino, tem interesse na contratação do brasileiro para essa janela de transferências. Conforme a reportagem, as tratativas estão bem encaminhadas entre o Lyon e Fortaleza, e o meio-campista de 27 anos já teria programados em chames médicos para essa quarta-feira, podendo ser anunciado nos próximos dias. A única coisa que poderia dar errado agora, é se caso o atleta fosse negado nos exames médicos. Em suma, Thiago deixa o futebol europeu rumo ao futebol brasileiro, que vem se reforçando muitos fazendo contratações de peso, principalmente após a chegada de Soares no Grêmio. Salve torcedor do Fortaleza! Vocês acham que o meio-campista Thiago Mendes é um bom nome para o Fortaleza? Eu creio que o atleta vai reforçar muito o nosso setor do meio-campo, trazendo mais qualidade e velocidade nessa área.